Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje a gente vai estar analisando juntos aqui Essa rodada de segunda-feira, dia 27 de maio Separei pra vocês aqui 6 jogos nessa rodada E no final do vídeo vou deixar o bilhete pronto, tá? Acredito que vocês sentiram falta aí dos palpites nesse domingão Mas infelizmente aí fiquei de cama, peguei um resfriado aqui E fiquei impossibilitado de gravar o vídeo pra vocês, tá galera? Mas vamos estar de volta aí nessa segunda-feira aí Não tô 100%, mas dá pra gravar aqui de boa pra vocês Ontem realmente não tinha como eu gravar o vídeo pra vocês aqui Pra esse domingão, tá show galera? E vamos lá, né? Antes de mais nada eu já peço ajuda e a moral de vocês Pra se inscrever aqui no canal Você que ainda não é inscrito Deixar seu like também, que é muito importante, né? Seu like ele vai ajudar bastante O trabalho que eu ofereço pra vocês Além de ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas aqui no YouTube, tá galera? Então já deixa o like aí que é de graça E vocês vão estar me fortalecendo demais E pra maiores informações sobre o grupo VIP Só me chamar lá no WhatsApp O número vai estar na descrição desse vídeo E vai aparecer também no primeiro comentário fixado, tá? Qualquer coisa só me chamar lá no WhatsApp Que eu vou estar passando todas as informações possíveis pra vocês aí Sobre o grupo VIP, tá show? E vamos lá galera O primeiro jogo da rodada que a gente vai ter aqui É o campeonato do Egito, né? A gente vai ter o Outrad do Egito Contra o Zamalek Esse jogo que acontece uma hora da tarde Jogo válido aí pela rodada 25, né? Acredito que é jogo muito bom pra gols Acredito que a gente vai ter oportunidade aí De assistir dois gols Ou quem sabe até mais nessa partida E também acredito aí Que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das duas equipes, né? Então a primeira opção que eu deixo pra vocês aqui É o mais de um goi-mei na partida E a segunda opção Ambos marcam Possível placar pra esse jogo Vou arriscar dois a um fora Agora o próximo jogo A gente tem campeonato da Noruega Segunda divisão Vamos ter a rodada 10, né? Início de campeonato aqui, né? Da segunda divisão Vamos ter os Tabayek jogando em casa Quanto o Erja Sundes Esse jogo que acontece duas horas da tarde Jogo muito bom pra gols, né? A média de gols aí nesse confronto direto é bem alta Então aqui a gente vai estar trabalhando nesse mercado Acredito que vai ser um jogo aí aberto Com muitas oportunidades de gols Inclusive no primeiro tempo Eu acredito aí que a gente vai assistir um gol Ou até mais do que isso, tá? Então a primeira opção aqui A gente vai pegar o mais de meio gol no primeiro tempo E a segunda opção Mais de dois gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo Vou arriscar um empate de dois a dois Agora o próximo jogo A gente tem aqui a última rodada do campeonato da Arábia Saudita, né? Vamos ter aqui o Al Aeda contra o Al Hilal Jogo 3 horas da tarde Jogo muito bom aí pro Al Hilal vencer tranquilo É uma equipe superior, né? Uma equipe muito forte Mas a gente tem também o mercado de gols Que é muito favorável pra essa rodada, tá galera? Pra esse confronto aí entre essas duas equipes Lembrando que esse jogo começa 3 horas da tarde E aqui a gente vai pegar a primeira opção, galera A dica é mais de dois gols e meio na partida, né? Acredito que a gente vai assistir três gols ou mais E a segunda opção A gente pega fora vence, né? Al Hilal pra vencer esse jogo Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 3x1 fora 3x1 com o Al Hilal Agora o nosso próximo jogo aqui A gente tem aqui o playoff de rebaixamento Onde o Dusseldorf vai estar jogando em casa Quanto o Borum Jogo de volta, né? Primeiro jogo, o Dusseldorf venceu fora de casa Por 3x0, então tá muito próximo aí De conseguir esse acesso pra primeira divisão, né? Pra Bundesliga E aqui a gente vai ter um jogo aberto, né? Onde o Dusseldorf aí tem esses 3x0 aí A seu favor Podendo perder até por dois gols Diferença que tá classificado aí, né? Garantindo um acesso pra Bundesliga E nesse confronto eu acredito que Como tem um 3x0 a favor do Dusseldorf O Borum não tem outra alternativa A não ser sair pro jogo aí Em busca de reverter essa situação, né? Então A primeira opção que a gente vai pegar O mais de meio gol no primeiro tempo, né? O primeiro tempo vai ser movimentado E deve sair pelo menos um golzinho E a segunda opção Mais de dois gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 casa, né? Se o Dusseldorf jogar o que jogou no primeiro jogo Vence tranquilo aí Diante de sua torcida Que com certeza vai lotar o estádio aí Contando com esse acesso Agora o próximo jogo Campeonato da Argentina, né? Vamos ter o início aí Dessa segunda parte do Campeonato da Argentina, né? Com o encerramento, né? Na América do Sul tem muito essa coisa, né? De abertura e encerramento, né? Então aqui a gente vai ter essa segunda parte aí Do Campeonato da Argentina E vamos ter aqui o Atlético Tucumã Jogando em casa contra o Platense 9 horas da noite esse jogo Acredito que é jogo bom pra gols, tá? Pelo menos dois gols na partida aí Bem provável de acontecer E também acredito aí no favoritismo do Atlético Tucumã Pra vencer ou talvez o empate, né? Então com isso a gente vai pegar a primeira opção A dica mais de um gol e meio na partida E a segunda opção A gente pega casa, vence com empate e anula, né? Quem for botar em bilhete Pode até pegar casa ou empate, né? Mas agora pra entrada simples Ou até fazer uma duplinha Aí pega casa, vence com empate e anula Que a odd tá bem melhor Possível placar pra esse jogo Vou arriscar dois a um casa Agora o nosso último jogo da rodada aqui A gente vai ter série B do Brasileirão, né? Vamos ter o Havaí jogando em casa Quanto o Goiás Jogo nove e meia da noite O jogo vai ser na casa do Havaí E acredito que o Havaí Querendo ou não aí Tenha um pouquinho de favoritismo Mas a gente vai ter aí Um confronto interessante pra gols, né? Especialmente que o Havaí jogando em casa Sempre costuma marcar um ou dois gols em média E o Goiás, por sua vez aí Costuma também ter uma média interessante de gols Fora de casa, né? Sempre costuma marcar pelo menos um golzinho, né? Então esse jogo aqui Tá com um padrão de bater ambos marcos, né? E consequentemente, dois gols ou mais na partida, né? Então a primeira opção aqui A gente vai pegar o mais de um goi e meio na partida E a segunda opção, ambos marcam Possível placar pra esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de um a um Talvez um dois a um Havaí Enfim, finalizamos aqui nossos palpites Pra essa rodada de segunda-feira Eu espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante aí nessa rodada, né? Pra gente começar aí a semana bem Lembrando que a partir de agora A gente vai ter uma grade um pouco reduzida aí Por conta do final aí Desses campeonatos de elite da Europa Tem um brasileirão também que tá paralisado Só deve voltar final de semana Mas a gente vai ter aí ainda A Libertadores Sul-Americana Entre outros jogos nesse meio de semana Que dá pra poder extrair alguma coisa interessante, tá, galera? Mas enfim Agora eu vou deixar pra vocês aí O primeiro e único bilhete da rodada Que é esse daqui, ó Então, galera Nosso primeiro e único bilhete Pra essa rodada de segunda-feira A gente vai com três jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou Campeonato da Noruega Segunda divisão Jogo entre Stabaek Conta o Erge Sund A gente pegou aqui O mais de um goi e meio na partida Segundo jogo Campeonato da Arábia Saudita A Ueda contra o Aurilau A gente pegou aqui Mais de meio gol no primeiro tempo E o terceiro jogo Campeonato da Alemanha, né? A grande final aí Desses players Pra decidir quem vai subir Pra primeira divisão, né? Pra Bundesliga A gente pegou o jogo Entre Düsseldorf e Bochum A gente selecionou aqui O mais de um goi e meio na partida No final a gente teve Uma odd de 1,91 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 191,82 reais Esse bilhete Eu acredito que tem 70% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra essa segunda-feira Enfim, galera Finalizamos o nosso vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Dos palpites E do bilhete Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Comenta que o seu comentário É muito importante, né? Deixa aí seu elogio Crítica Sugestão Seu comentário vai fazer Com que eu possa melhorar Cada vez mais O canal Batgreen Pra vocês, tá? E quem puder também Dar uma ajuda extra aí Compartilhe o link desse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Telegram Convido o pessoal Conhecer o canal Batgreen Que eu vou agradecer muito A todos vocês Tá show, galera? Um forte abraço Um ótimo lucro A todos vocês aí Nessa segunda-feira Que seja uma semana Muito abençoada Pra você E pra toda sua família E que eu possa contar Com a presença de vocês Aqui no próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui! Tchau